E mais uma vez a Manoela, do Partido Comunista do Brasil e do velho PT, do Mensalão e da Lava Jato, está tentando confundir você. Agora, ela anda dizendo por aí que o Melo quer acabar com a passagem grátis para quem tem mais de 65 anos. A candidata comunista simplesmente tirou uma frase solta de um debate e desesperada está querendo enganar você. Vamos aos fatos. Primeiro, Melo nunca afirmou que iria tirar a passagem grátis para quem tem mais de 65 anos. Segundo, este benefício está previsto em lei federal, ou seja, nenhum prefeito pode mexer. Resumo, Manoela mente e não conhece as leis. É alguém assim que você quer na Prefeitura de Porto Alegre? Abra o olho, essa foi mais uma do PT para enganar você. É hora do prefeito de todos os bairros. Vamos junto, Melo é 15. Em 2016, como prefeito em exercício, Melo aprendeu a enfrentar crises e mostrou sua capacidade de liderança após o temporal que destruiu a cidade. Um trabalho que as pessoas lembram até hoje. Naquela vez que teve toda aquela enchente, aquela tempestade que deu, a gente pôde observar ele de mulherzinho trabalhando junto com o povo. Então, ele é gente como a gente. Estou há 30 anos na Prefeitura e eu tive a oportunidade de trabalhar direto com ele nesse sentido. E é o único que eu vi que realmente vai a campo e vê o problema. Ele não fica atrás de um gabinete ou sentado numa mesa. Ele vai em um local e resolve o problema. Isso me chamou a atenção. A gente tem uma expressão bastante popular que diz assim, quem conhece a sua cidade, põe o pézinho no bar. E isso a gente nunca precisou pedir. Todas as vezes que a gente precisou, o Melo estava lá para nos atender. A partir de 2021, na Prefeitura, Melo terá outro grande desafio. Recuperar Porto Alegre da grave crise gerada pela pandemia. A pandemia trouxe muitos problemas para a nossa cidade, mas eles têm solução. Junto com o Ricardo Gomes e especialistas de diversas áreas, criamos um programa de recuperação para Porto Alegre voltar a crescer. Isso vai acontecer já no primeiro dia do nosso governo. Melo é o único candidato que apresentou um programa emergencial para rearguer a cidade. É o Reage Porto Alegre, com soluções para diversos setores. Soluções para quem trabalha à noite. Nessa retomada da economia, bares, restaurantes e o comércio vão ter que compensar o tempo que estiveram fechados. E o horário da noite vai ser fundamental para isso. É por isso que nós vamos garantir que as pessoas possam voltar para suas casas ao fim de cada jornada de trabalho. Melo vai criar linhas de ônibus com horário noturno estendido. Soluções para o comércio. Nos primeiros dias do nosso governo, vou encaminhar à Câmara de Vereadores o projeto de lei para o maior programa de microcrédito que Porto Alegre já viu na sua história. Um programa fácil de participar, com juros baixos e o principal. Você não precisa de garantia. Soluções para a saúde. Melo vai criar um mutirão na saúde para acabar com a fila de cirurgias e exames adiados pela pandemia. Vamos fazer parcerias com hospitais filantrópicos, privados, públicos, entidades assistenciais e profissionais da área da saúde. Soluções para mães trabalhadoras. A proposta do nosso plano emergencial de recuperação é de que já no primeiro ano de governo, Porto Alegre tenha mais vagas nas creches e horário estendido à noite. Vamos usar parte dos recursos do Fundeb para ampliar o número de creches convenhadas. É 15! Com Melo, a gente que trabalha à noite vai ter ônibus para voltar para casa. Ele está com um projeto de microempreendedorismo muito bacana que vai ajudar a erguer Porto Alegre novamente. Que ele vai abrir o centro de referência do Altinho. É 15! Quem anda por todos os bairros ouvindo as pessoas e suas necessidades, entende que a cidade tem pressa de voltar a crescer. Sem demagogia e blá blá blá, com ações concretas a favor do cidadão. É isso que nós vamos fazer. Melo tem as melhores soluções para Porto Alegre. Sem radicalismos, sem mentiras, apenas com propostas e muito diálogo. Agora, a decisão é sua. Porto Alegre, você quer para os próximos quatro anos. Agora é 15, não dá mais pra segurar. Tamo junto, Porto Alegre. Tô com Melo pra ganhar. Agora é 15, não dá mais pra segurar. Tamo junto, Porto Alegre. Tô com Melo pra ganhar. É 15! Bastidores da velha política. Melo estava do lado de Fortunati quando a prefeitura recebeu quase um bilhão para as obras da Copa. Melo estava do lado de Fortunati quando o mandato terminou e eles não entregaram a grande maioria dessas obras. E Fortunati estava do lado de Melo quando ele perdeu a eleição para Marquesã. Agora, na reta final do primeiro turno, um candidato da coligação de Sebastião Melo entrou na justiça para tirar Fortunati da eleição. Veja o que disse Regina Becker, esposa de Fortunati. Sermos atacados pelo Melo agora, alguém que já esteve junto com o Fortunati e sabe da seriedade dele, é algo que causa certa tristeza pra nós. Um dia depois que Fortunati anunciou sua renúncia, Melo foi pedir apoio ao partido do Magrão. É como disse Marquesã em entrevista à Rádio Gaúcha. Matou, foi no velório, comemorou com a família. É algo de massa italiana. Essa é a velha política. Chega dos mesmos de sempre. Começa agora o programa de Manuela Dávila, a primeira prefeita de Porto Alegre. Desde que eu fui eleita vereadora, é a mesma galera que ocupa a prefeitura. Eu tenho às vezes a impressão de que eles sentam numa mesa de uma churrascaria ali na Protássio, pegam e falam, tu fica com isso, eu fico com aquilo e passam o risco na conta, sabe? E dividem entre si. A maior prova que eles, pra mim, que eles vivem e fazem política assim, é que quando nós estávamos crescendo e quase ganhando a eleição, opa, para tudo, vamos ter que reafumar. Aí sai Fortunati, tira Fortunati na justiça, aí se organizam. Eles estavam brigando entre eles. Opa, para aqui, vamos atacar ela. Então, assim, pra mim tá em jogo mesmo que a gente vai seguir nesse caminho ou construir uma outra administração, fazendo com que a prefeitura sirva pra diminuir o sofrimento do nosso povo. Chega de fakes, vamos aos fatos. Já recebi fake news que a Manuela iria transformar Porto Alegre num comunismo. Transformar a cidade na Venezuela, que todo mundo vai ficar pobre, que vão catar comida no lixo, como se isso já não acontecesse com essa governo atual em Porto Alegre. Eu sei que tem muita mentira acontecendo por aí, vocês nem imaginam que eu já ouvi. Até que eu ia derrubar a igreja e inventar esses dias. A gente não pode entregar a nossa cidade pra quem mente, pra quem engana o nosso povo. O meu adversário representa isso, os que já governaram e não resolveram os problemas. A gente representa outro caminho. Com a Manuela, tu vais conhecer um jeito diferente de governar. Nós queremos trazer um novo olhar pra Porto Alegre. Um olhar de mulher, cuidadoso, mas determinado e firme pra combater as injustiças que cada pessoa tem que enfrentar no seu dia a dia. Mas não dá pra resolver os problemas de hoje com as soluções que já não deram certo no passado. As mães e os pais que precisam de vagas em creches não podem mais esperar. Principalmente as mães solteiras, porque a gente precisa muito ter com quem deixar o filho. Tu pode pegar um trabalho de título integral sem se preocupar com quem o teu filho tá. Quem tem uma filha ou um filho pequeno sabe o que isso significa. Quando eles estão bem, toda a família está bem. Boa, Manu. E o atendimento nos postos? Tem como melhorar? Sim. É possível mudar isso. Manuela tem propostas novas para uma nova Porto Alegre. Com saúde bairro a bairro, Manuela e Rosseto vão ampliar a cobertura do saúde da família para 80%. Ações de prevenção, testagem e rastreio dos casos de Covid serão realizadas pelas equipes de saúde da família. Isso vai ser fundamental no controle da epidemia. Nós vamos reabrir postos de saúde que foram fechados. E ampliar o número de postos com horário de atendimento até as 22 horas. Essa é uma ideia da atual gestão que nós vamos manter e ampliar. Vem com o meia cinco. Em dois mil e dezoito, mais de cento e cinquenta mil de vocês, irmãos e irmãs porto-alegrenses, confiaram a mim o seu voto no primeiro turno para presidente. E é a vocês que eu peço e a todos vocês, de coração e com convicção, o voto em Manuela para prefeito. No primeiro turno, mais de quarenta por cento da cidade votou para eleger uma prefeita. Agora, com o teu voto, a gente vai conseguir. Derrotar a turma da velha direita? Depende do teu voto. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vota de novo. Chegou a hora de ter o olhar das mulheres na prefeitura. Mas pra mudar, tu tens que votar. Não abra mão do teu direito de escolher se Porto Alegre vai voltar pra trás ou se vai seguir em frente. Faça valer a tua esperança de viver em uma cidade com um governo diferente. Sim, é possível. Agora é mudança. Agora é mesmo. Porto Alegre pra todos, mas no 65 agora é ela. Manu!